Vamos pegar pista central marginal de edição Tu sabe por que Pereira? Vou te falar por que São vários buchichos que envolvem meu nome Eles querem estar no meu lugar Pra esses cu que eu tenho a dizer Minha conta bancária vai sempre aumentar De chavo tu canxi, tá bolado E agora vamos marolar Chama os parceiros que te ajudou Por quem você é, não por onde cê tá Aumenta o som e curte a brisa Vamos ficar louco doidão, doidão Um som do bom que ameniza Toda tristeza e depressão Então, então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo heavy Nós tá tipo um American Pie Então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo heavy Nós tá tipo um American Pie Que hoje quem tá no toque é o pai Tchau São vários buchichos que envolvem meu nome Eles querem tá no meu lugar Pra esses cu que eu tenho a dizer Minha conta bancária vai sempre aumentar De chavo outro canxi, tá bolado E agora vamo marolar Chama os parceiro que te ajudou Por quem você é, não por onde cê tá Ó, aumenta o som E curte a brisa Vamo ficar louco doidão Doidão Um som do bom Que ameniza Toda tristeza e depressão Então, então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Nós tá tipo o American Pie Então vai que vai Já coloco o destino no Waze Que hoje quem tá no toque é o pai Pode até me chamarem de crazy Mas não sabem pra onde nós vai O meu carro já tá tipo rave Nós tá tipo em American Pie O meu carro já tá tipo rave O meu carro já tá tipo rave Mas não sabe baptism E tivésis O meu carro já tá tipo rave O meu carro já tá tipo rave A går затем Tchau, tchau. Tchau, tchau.